Pessoal, quem diria que o suposto gabinete do ódio que a esquerda tanto falava que existia, quem diria que iria existir mesmo? Mas existe coordenado por eles mesmos. Aí você vê como que o mundo, ele não gira, ele capota. A Preta Gil, que é uma das sócias proprietárias da Mind, que é a agência que tem mais de 400 agenciados, que somando o número dos seguidores desses agenciados, eles alcançam mais de 1 bilhão de pessoas. Inclusive, no vídeo anterior, eu falei 300 milhões de pessoas, eu falei enganado, eu sou burro. É sim. Você só imagina o nível de controle de narrativa que uma agência dessa tem, alcançando mais de 1 bilhão de pessoas. Aí depois, você vai lá no Instagram, posta o meme pro seu amigo, aí você que faz parte do gabinete do ódio. Só pode ser piada. Deve ser piada, né? Não. Aí você vê como é que são as coisas. Em 2021, o Nego Di, ele sofreu um cancelamento depois que ele saiu do Big Bosta Brasil. Talvez você não lembrasse. Eu também não, mas eu tô fazendo o favor de lembrar. Aí você vê como é que são as coisas. A Preta Gil, que é sócia diretora da Mind, a agência que está sendo acusada de criar narrativas, criar cancelamentos. Em 2021, a mesma Preta Gil estava pedindo para as pessoas pararem de cancelar o Nego Di, porque, segundo ela, isso não levaria a lugar nenhum. Aí agora, em 2023, páginas de fofocas que pertencem à banca de agenciados da Mind, que a Preta Gil é sócia diretora, adivinha o que aconteceu? Para, desgraça! Essas mesmas páginas que eu acabei de falar pra você são responsáveis por promover fake news, entre elas, a fake news que criaram da menina Jéssica que estava tendo um suposto romance com o Whindersson Nunes, que até agora eu não entendi por que as pessoas foram se meter na vida amorosa das pessoas. E essa mesma fake news, que foi criada por algumas páginas que são agenciadas pela Mind, foram as responsáveis de onde saiu essa fake news. Que, inclusive, a menina chegou a falar que era fake news, pedindo, pelo amor de Deus, pra tirarem a matéria do ar. A mãe da menina fez um vídeo pedindo, pelo amor de Deus, pra que ajudassem a filha dela a tirassem esse vídeo do ar, porque isso era uma fake news. Inclusive, o próprio Whindersson Nunes se pronunciou falando que era fake news. Zombaram da menina, não tiraram a matéria do ar. E aí aconteceu o que vocês sabem, né? A menina tirou a própria vida. É por isso que eu falo, o mundo, ele não gira. Ele capota. E aí você entra no Twitter da Preta Gil, que é sócia diretora dessa agência, e você não vê um post falando relacionado a esse assunto. Você não vê um pedido de desculpa à mãe da Jéssica. Ou mesmo falando que vai averiguar os fatos. Não tem absolutamente nada. Aí você vai aqui no Twitter da CEO da Mind, que é a Fátima Pissarra, e adivinha o que acontece? Olha aí. Está igual a heterossexualidade do Felipe Neto. Não existe. E é esse mesmo pessoal aqui, que quer que a pele da censura passe no Congresso, pra eles poderem determinar o que é mentira e o que não é mentira. Não tiveram a humanidade de pedir desculpas pra mãe da Jéssica. Coisa simples, né? Pedir desculpa. Assumir que errou alguma coisa. Coisa simples. Aí agora estão com medo das consequências. E eu achei, pessoal, que não tinha como ter mais merda nessa história, né? Depois que o Daniel Penin lançou praticamente um documentário falando a respeito disso, eu pensei, não tem como surgir mais nada a respeito sobre esse assunto. Mas acredite, surgiu coisas piores. Mais um documentário aqui mostrando, inclusive, como que essa CEO, essa Fátima Pissarra, orientava as pessoas que estavam sendo agenciadas dentro da Mind, pra que essas pessoas se posicionassem realmente politicamente. E lembrando aqui, como eu falei, somando todos os agenciados, eles tinham alcance de pelo menos um bilhão de pessoas. E isso eu tô falando, somando todos os seguidores desses agenciados. Olha só, mais esse documentário que surgiu, e aí depois você vai comentando, ou durante o vídeo mesmo, existe gabinete do ódio ou não existe? Ó, e antes de qualquer coisa, pra você que quer ganhar dinheiro de verdade, e eu tô falando de dinheiro de verdade, tá, pessoal? Não é dinheiro de joguinho que você ganha, depois você perde, não é pirâmide, não é nada disso. Eu tô falando de dinheiro de verdade. Fruto de trabalho, dinheiro que você não vai perder mais. Você vai aprender a ganhar, e você vai fazer muito mais. Então, se você tá correndo atrás disso, em 2024, fica até o final desse vídeo aqui, que eu tô trazendo uma oportunidade única pra você. Pode ser aquela virada de chave, que você tava precisando, pra poder mudar o seu financeiro. E o melhor disso tudo, sabe o que é? é que é pra todas as idades. Seja você uma pessoa mais nova, seja você uma pessoa mais experiente, é pra todas as idades. Bom, então fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. E além também de ver o documentário, que é muito importante esse documentário. Essa aqui é a principal agência de marketing de influência do país. Ela se chama Mind. A CEO da Mind é a jornalista, psicóloga e empresária Fátima Pissarra. Fátima trabalha na companhia da cantora Preta Gil, sócia diretora da agência, e do publicitário Carlos Scapini, seu diretor de operação. A Mind agencia mais de 400 influenciadores. Estão em seu catálogo nomes como Luísa Sonza, Pablo Vittar, Cleo, Bela Gil, Cláudia Leite, Deolane Bezerra, Esse Menino, Yasmin Brunet e Gil do Vigor. Você viu algum deles se pronunciar sobre alguma coisa? Você viu algum deles falar estou me desligando da agência? Eu não vi ninguém fazer isso. Além das celebridades, a Mind também promove alguns dos principais influenciadores do mundo da fofoca. Perfis como Fuxiquei, Fofoquei, Gina Indelicada, Diferentona, e Alfinetei. Eles fazem parte da Banca Digital, projeto da Mind que reúne 35 perfis virtuais de entretenimento. Juntas, essas publicações somam mais de 150 milhões de seguidores. Para os anunciantes, a Banca Digital se define como a forma perfeita da sua marca fazer parte das conversas mais virais do momento. O CEO da Banca Digital é esse cara aqui, Murilo Enari, criador do perfil Miga Sua Louca. Fátima Pissarra, Murilo Enari e Carlos Scapini também são sócios do BuzzFeed. O pulo do gato da Mind é a distribuição do conteúdo produzido pelos seus influenciadores em forma de pirâmide. O sucesso do casting permite que a agência promova as mesmas campanhas em diferentes páginas e perfis, uma estratégia que retroalimenta sua relevância e viraliza marcas, assuntos e influenciadores. Por que eles fazem isso? Porque assim alcança todo mundo. Porque você pode seguir uma página daquelas ali e outras você não seguir. Mas se você está seguindo uma, você vai ver a matéria de todas, porque elas vão estar replicando os conteúdos, vamos dizer assim, mais relevantes, mais importantes, entendeu? Quando os agenciados da Mind publicam a mesma ação ao mesmo tempo, passam a impressão de que toda a internet está falando da mesma coisa. Os seguidores entram com engajamento e o resto fica a cargo do algoritmo, que num dado de postagem sobre o mesmo assunto, vai distribuir ainda mais aquele conteúdo para fora da bolha. Ou seja, é viral, mas artificial. Por exemplo, a edição de 2021 da... Eles geram uma falsa impressão que está todo mundo falando sobre aquele assunto. Farofa da GK reuniu influenciadores que juntos somavam mais de 334 milhões de seguidores. Boa parte deles eram da Mind, como a própria GK. Esse batalhão de perfis foi capaz de impactar mais de 66 milhões de pessoas com postagem sobre a festa. O sucesso foi tamanho, que a Mind chegou a lançar um documentário sobre o evento. No ano seguinte, a Farofa foi transmitida pelo Multishow. A edição aconteceu em um resort 5 estrelas fechado para o evento em Fortaleza, com diárias de até 10 mil reais. O custo disso tudo passou dos 8 milhões de reais, pagos por anunciantes de peso como Avon, Listerine, XP, Latam e Vivara. Segundo o Globo, a GK hoje tem uma fortuna avaliada entre 20 e 50 milhões de reais. Ela cobra pelo menos 40 mil por um story no Instagram. Com a máquina da maior agência de marketing de influência do país à disposição, o barulho é inevitável. Com a transmissão da Farofa, o Multishow conquistou a liderança de audiência em TV por assinatura entre jovens de 18 a 24 anos. No total, a cobertura de Multishow, G-Show e Globoplay gerou 1.700 posts sobre o assunto, com mais de 400 milhões de visualizações para as marcas envolvidas. Um sucesso absoluto. Por outro lado, os perfis de fofoca da Banca Digital tiveram mais de 300 milhões de impressões na cobertura da Farofa, impulsionando e retroalimentando a importância do evento. Vocês escutaram, né? É 300 milhões. Não é 300 mil, não. O mesmo processo acontece em festivais de música, como Lollapalooza ou Coachella. Só na última edição do Rock in Rio, também transmitido pelo Multishow, foram conectados pelo menos 100 agenciados da Mind, de diferentes nichos e perfis, a 19 grandes marcas, da Coca-Cola ao Itaú. 11 músicos da agência se apresentaram no festival. Como revelou a influencer Polly Oliveira, comercialmente falando, o processo é simples. Você paga e o conteúdo é distribuído em várias páginas, como se fosse algo orgânico. Eles conseguem definir quem vai virar assunto na internet. Essa é a razão porque alguns críticos mais duros da Mind acusam a agência de atuar como uma espécie de milícia digital, que cobra para falar bem de celebridades e tem o poder de elevar ou derrubar alguém na internet. Cá entre nós, um poder e tanto. Por exemplo, no início de 2021, a Globo contratou o perfil Gina Indelicada da Banca Digital para falar bem da novela Um Lugar ao Sol, ou seja, um anúncio, também conhecido como publi-editorial. Dias depois, adivinha só, o criador do perfil recebeu uma matéria elogiosa do Fantástico. O nosso segundo convidado é um cara bombadíssimo, mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais. Seja muito bem-vindo, Henrique Lopes, conhecido como Gina Indelicada. É uma mão lavando a outra. Algumas celebridades também admitem pagar para ter relevância dentro dessa indústria de fofoca. A Mind se defende dizendo que só promove a conexão entre marcas e perfis de entretenimento para a venda de publicidade de forma ética, com conteúdo verídico e de qualidade. Mais ou menos. Alguns perfis de fofoca agenciados pela Banca Digital são frequentemente acusados de promover fake news. Perfis de fofoca, aliás, também são acusados de receber dinheiro para prejudicar personalidades públicas. Ou seja, em tese, são pagos para promover uma espiral de cancelamento. É o que diz essa matéria do UOL, que aponta até alguns exemplos. O funcionamento seria o mesmo de sempre, por meio de disparos coordenados, algumas vezes com conteúdo falso. A Banca Digital nega que haja coordenação entre as páginas. Mas há controvérsias. Em julho de 2021, a agência de fact-checking Aos Fatos analisou todas as postagens publicadas no Instagram de 24 perfis agenciados pela Mind, em um intervalo de uma semana, e constatou que quase a metade desse conteúdo apareceu em mais de um perfil. Por exemplo, o anúncio da cantora Anitta sobre os problemas de saúde enfrentados pelo seu pai apareceu em 13 das 24 contas analisadas, algumas, segundo Aos Fatos, com textos quase idênticos. A Mind afirma que não interfere no conteúdo editorial das páginas de fofoca, e não compactua com nenhuma fake news e nem as divulga em nenhuma de suas ações ou campanhas. Entre os assuntos abordados pelo casting da Mind estão, evidentemente, tópicos do debate político. O impacto não é pequeno. Segundo o Laboratório de Estudos sobre a Imagem e Cibercultura, o LABIC, da Universidade Federal do Espírito Santo, na última eleição, a cada três postagens na internet brasileira sobre os presidenciáveis, uma foi produzida por perfis ligados ao campo do entretenimento. Bruna Rosa, que comandou a campanha digital do PT na vitória de Lula, revelou para a Folha que leva essa discussão do campo do entretenimento e da cultura para a articulação política. O partido chama os influenciadores de líderes digitais. Em abril de 2022, a Mind utilizou influenciadores como Luísa Sonza, Pablo Vittar e Gil do Vigor na campanha É Tudo Online, estimulando os jovens a tirarem o título de eleitor. Uma campanha, claro, positiva. Durante três dias, os seus agenciados promoveram postagens em redes sociais sobre o tema. Para os críticos... E eles falam que não fazem post coordenado. Você viu o que eles acabaram de falar. Os agenciados fizeram posts, vamos dizer assim, iguais. Oi, não é coordenado. O maior problema é a falta de diversidade do casting. A ampla maioria dos agenciados da Mind possuem posicionamentos políticos muito parecidos e trabalham para eleger os mesmos candidatos. Claro que tudo isso gera resistência em algumas marcas. Há alguns meses, Luísa Sonza reclamou das marcas que derrubam campanhas de publicidade com celebridades e influencers que se posicionam politicamente. O seu tweet foi replicado em apoio por diferentes páginas de fofoca da Banca Digital. Em apoio? Foi publicado por quem? Pela Mind. Puta merda, velho. Segundo aos fatos, Luísa é a quinta artista mais citada pelos perfis de fofoca da Mind. Fátima Pissarra, CEO da Mind, também saiu em defesa de Luísa. Ela admite que a empresa conta com um perfil de casting com um posicionamento político muito claro. Olha, eu acho que a gente vive num país em que a gente instrui as pessoas a se posicionarem e não a ficarem caladas, né? A gente reclama que ninguém vá às ruas falar bandeira pra tirar, pra colocar, como é em outros países, como era nos Estados Unidos. E aí, na hora de fazer propaganda, querem pessoa que se cala. Então, assim, a Mind é contra esse tipo de pedido e até porque isso cerceia a liberdade de expressão das pessoas. E, assim, a gente tem um perfil de casting que tem um posicionamento político muito claro. É, todo mundo sabe. Todo mundo precisa nem falar. Então, não tem como a gente falar que é melhor ficar quieto. E, assim, nem seria o nosso propósito esse. Né? Mas, assim, existem casos que a marca fala Ai, não quero quem se posiciona. Não quero quem fala de política. Esse ano não vou trabalhar com quem fala de política. Existe. Eu, pessoalmente, sou contra isso. Eu acho que a gente deveria contratar a pessoa pelo que ela é, não pra quem ela vai votar. E, cada vez mais, por ela ter um posicionamento. Ela é a CEO da Mind. Ela tá falando isso, que ela é contra. Mas, segundo a Mind, ela só faz a interlocução entre o artista e a marca. Puta merda, hein? Em qualquer assunto. Eu acho que a marca tem que se linkar com pessoas que se posicionam. Se você quer ter um produto que tenha posicionamento, que seja percebido. E não ficar contratando pessoas paisagem que não se posicionam. Não ninguém sabe pra que lado vão. Então, eu acho que o mercado tá mudando pra ser cada vez mais posicionado. E faz parte do posicionamento das pessoas falarem de política. Falarem que elas vão votar, ainda mais num momento assim, acirrado, que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente aqui não inibe a liberdade de expressão de nenhum artista. Muito pelo contrário. A gente incentiva, apoia e a gente... E se o artista não tiver a mesma posição política da empresa? Será que apoia também? A gente quer, realmente, que tenha um país melhor, com mais respeito entre as pessoas. E que as pessoas possam falar a opinião dela sem que isso... Ela quer que o país esteja melhor. Ela fez o L. Agora, estamos com um rumbo desgraçado, um déficit desgraçado. E ela queria o bem pro país. Causa uma guerra civil. A Mind, claro, não é a única empresa a atuar nesse setor. E nada do que ela faz é ilegal. Pelo contrário, a Mind é uma agência muito bem-sucedida em fornecer exatamente o que as marcas procuram. Não é ilegal, mas, por exemplo, a Mind faz isso com posicionamento de esquerda. Agora, será que se uma agência fizesse isso com posicionamento de direita, com vários influenciadores, será que poderia? Será que o dono hoje não estaria preso? Será que essa empresa já não teria acabado? ...ânsia nas redes sociais. Por isso mesmo, pode-se dar o luxo de faturar centenas de milhões de reais por ano. Mas esse debate pode ser um pouco mais profundo do que isso. No apagar das luzes, essa indústria tem à disposição uma máquina invejável de interferência no debate público, capaz de viralizar agendas e personagens, ideias e conceitos, algumas vezes até artificialmente, dentro e fora do universo da política. Muitas vezes não. Você pode lançar qualquer produto. Se você lança qualquer produto e você fecha com uns 400 agenciados e você tem diretamente um bilhão de seguidores, você coloca qualquer produto no mercado, você tira qualquer coisa do mercado, o que você quiser. O que é isso? Esse é um canhão de influência com o poder de impulsionar críticas e elogios, de proteger a imagem de marcas e agenciados e destruir a reputação de desafetos. Agências como a Mind podem até abrir mão disso, mas esse poder todo está lá, nas mãos de um punhado de publicitários que você nunca ouviu falar. No fim, mesmo que você não siga nenhum desses perfis, reconhecer o alcance dessas agendas de forma transparente pode te ajudar a manter uma relação mais saudável com as redes sociais. E essa, meu amigo, é a grande fofoca que você precisava conhecer. Resumindo, muitos dos assuntos que você viu, que você curtiu, que você compartilhou, mandou para pessoas que você conhece, provavelmente foram fabricados artificialmente. Que merda! E sabe o que é mais contraditório nisso tudo? É que uma agência desse tamanho, com mais de 400 influenciadores que alcançam mais de 1 bilhão de pessoas, podem levantar qualquer assunto que eles quiserem, mesmo que seja de forma artificial. O que é mais contraditório é que eles fazendo isso, não tem problema nenhum. Mas se você posta alguma coisa nas suas redes sociais, de forma orgânica, por vontade própria, sem ninguém ter mandado você fazer aquilo, se você faz isso, você faz parte da milícia digital, ou do gabirete do ódio, né? Aí você que escolhe. Sabia não? E para ficar mais contraditório ainda, é que são essas pessoas que querem dizer o que você pode postar na internet ou não. Sabe qual é o único jeito de acabar com esse poder todo? É como a menina no final do vídeo falou. Quanto mais pessoas saberem de onde vem essa notícia, de quem é esse perfil, como que é administrado e como que é postado, as pessoas vão saber discernir melhor se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Esse é o único jeito da gente diminuir essa discrepância de poder entre o cidadão comum, que faz a postagem dele, e uma agência super poderosa como essa. É por isso que eu peço para vocês, compartilhem o vídeo, mandem esse vídeo para quem você acha que precisa saber disso, se orientar melhor sobre isso, e não cair nessas artimãs que sempre estão aparecendo na internet e acreditar em qualquer coisa. É por isso que eu peço mais uma vez, compartilhem esse vídeo, pelo menos com as pessoas do seu WhatsApp. E com certeza você vai estar levando informação de qualidade e alertando, principalmente alertando muitas pessoas dessas notícias que surgem na internet. E para você que quer ganhar dinheiro de verdade em 2024, escuta o que eu vou te falar agora. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se eu falar para você que é possível você ganhar 5, 6, 7 mil reais por mês, talvez você não acreditaria em mim. Provavelmente você falaria, ah Daniel, você consegue ganhar isso porque você tem um canal de sucesso, você já é grande no YouTube, você já tem outros negócios. Agora, e se eu te mostrar essa foto aqui, onde eu não tinha nada, esse aqui foi meu primeiro carro, eu paguei parcelado, estava numa pindaíba braba aí. E é claro, nessa época aqui, eu queria ganhar isso que eu acabei de falar para vocês. Eu sonhava em ganhar bem assim, e eu não tinha a menor ideia que era possível. E o que fez eu mudar dessa foto aqui, para essa aqui agora, esse aqui é o meu carro hoje, o que fez eu mudar de vida, não só de carro, mas de lugar onde eu moro, da minha condição financeira, eu coloquei a foto aqui só para vocês terem uma noção, uma noção de todo o processo de mudança que foi a minha vida. O que fez eu mudar de vida de verdade, foi eu ter acesso a uma ferramenta poderosa, que você pode ter acesso agora a ela também. Se você ficou curioso, e quer saber que ferramenta é essa, que você pode ter acesso, e que pode mudar a sua vida financeira, eu vou te fazer um convite. Clica aqui no primeiro link da descrição, você vai para o meu WhatsApp particular, e eu vou te explicar lá no meu WhatsApp, como que você pode fazer essa mudança de vida, assim como eu fiz. É possível, não é impossível. Eu sei que tem muita gente que fica falando para a gente, no ouvido da gente, Ah, se acostuma, agora você vai ficar pobre a vida inteira, você vai passar necessidade a vida inteira, mas é possível mudar de vida, e eu falo, por exemplo, o próprio. Então clica no primeiro link da descrição, se eu demorar um pouquinho, porque eu estou respondendo muita gente, eu estou respondendo a galera um por um, para poder dar uma atenção, mas pode ter certeza que eu vou chegar em você. Então aproveita essa oportunidade, eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade, com certeza seria muito mais fácil para eu chegar aonde eu estou hoje. Então clica no primeiro link, me chama aqui no meu WhatsApp, que eu vou falar com você. Espero que tenha gostado do vídeo, e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.